Oi rapaziada eu sou reconhecido ele não tem como você não tem como nós não conhecem é só que a xxi comenta eu Obrigado, né, meu? Ó, te passei uma 5-7 aí e 40 munição, hein? Pra fortalecer, ó. Tu quer uma caizinha? Chama a Discord lá, que eu vou arrumar pra você, pô. Eu? Eu sou fininho, hein? É que tá tendo promoção, pô. Reconheceu em qualquer servidor e ganha a caixa. Você também, parceiro. Chama lá. Abre ticket e foi lá. Vim pegar a caixa que eu ganhei na cidade do ticket, fechou? Já é, vai entrar lá agora. E aí, irmão? Vai ficar chapando aí? Vai ficar chapando aí? Opa, opa. Chegando aqui perto da praça. Parece que deu bom, hein? Agora começa um negócio bom aqui, hein, rapaziada? Vou entrar aqui. Ó. Toma, algema. Dinheiro. Ó. Opa, mais dinheiro aqui, rapaziada. Já rendeu aqui, hein, rapaziada. Olha, quanto loot aí, mano. Fácil. Mas antes de ver, bora fazer a limpa também aqui no... No dinheiro, tá? Ativar aqui, ó. Já era. Pronto. Opa, parceiro. Ô, bode, vem aqui, ó. Vem, escuta aqui. Qual foi? Ô, eu subi o cara... Os caras por RDM, chegou outros caras... Me luteu aqui, pô. Roubaram 100 mil meus itens. Tá, no caso, você... Você... Você o clipe? O clipe, pô, então... Tem o teu clipe, subi lá, só que o... O bot, o bot não tá dando, não tá... Me bloqueou, pô. O ADM, eu vou te falar pra você. Deixa eu falar pra você, deixa eu falar pra você. Pera aí, ADM, ADM, tá na ativação de evolução. ADM, tá ativação de evolução. ADM, tá ativação de evolução. É, pô, mas aqui eu peguei e mandei lá o... O bot me bloqueou. ADM, deixa eu passar a visão pra você. Que que você que manda, manda o link e depois manda três pontos no final, é porque ele bloqueia o link. O ADM, pô, me dá uma carona aproveitando e agora... Viu, esse cara aí meteu o caô, pô. Tava na ação aí, trolando os caras perto da lojinha, agora quer pedir ódio. Fala, ADM. Qual que é a fita? Você que tá matando os outros atropelados aí? Negativo, filho. É, sim. Negativo, o cara é fedendo um cerrado aí, pô. Não, você que tá matando os outros aí atropelados. Então me pega aí, então, vai. Força. Força aí, ADM. O cara, via, saiu da garrafa. Força aí, vai. Força aí. Deixa eu ativar aqui o não ser carregado. Vai. Pega aí, tenta pegar na H agora, vai. Pega na H aí. Vamos conversar, então. Quero ver você ter prova. Então prova aí, ADM. Prova aí, cara, eu que tava atropelando. É, eu sei que tava atropelando. É uma bosta. Toma aí, ó. Bora. Nossa, rapaziada, o ADM aqui tá atrás de mim, velho. Deixa eu teleportar aqui. Isso, esse suporte aí, rapaziada. Tá cuidada, tá cuidada. Se eles me banem aqui, vou até ativar aqui, rapaziada. Não ser puxado. Vou bloquear o teleporte e não ser carregado. Aí, ó. Ó, os ADM voando aí, velho. É, tô com meus equipamentos aqui ainda, velho. Bora voltar a farmar. Ó, irmão. Calma aí, pai. Viu? Qual foi, mano? O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí, pô? Ai, ele tá me batendo. Qual foi, Mariana? Vai gemar mesmo? Relaxa isso aí, velho. Eu te conheço, Tic Menú. Te conheço, Tic Menú. Ei, ei, ô Tic Menú. Ei, ô Tic Menú. Sai fora, rapaz. Sai fora, sai fora. Vambora, parceiro. Vambora que moiou a ação ali, velho. Nossa, tem ADM seguindo. Tem ADM seguindo, pai. Moiou agora, hein? Agora moiou. Tem ADM seguido, hein? Vambora, 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 pai. Tem ADM seguindo a situação aí, pai. Qual foi, ADM? Ai, com Deus, parceiro. Mano, o cara quitou. Eu só entrei pra brincar, rapaziada. Só entrei pra brincar, pra farmar. Mas onde eu tô indo aí, os caras tão me reconhecendo. Aí, ó, cês tão vendo? Ó, ativei aqui, ó. Não ser puxado e nem ser carregado. E não tem ADM até trás de mim. GG, filho. Aí, ó. Já era. Deixa eu dar um soco nesse cara aqui. Ei, parceiro. Ei, parceiro. Fala aí, mancha. Viu? Tentei copiar a sua roupa aí, mas meio que não deu certo. Deu certo, sim. Tá faltando o cabelo, né? É, faltou o cabelo e a tatuagem, pô. Mas tá tranquilo, pô. Porra, você é hack, vagabolo, é? Não sei, ué. É. Ah, agora que eu lembrei, pô. Você lembrou um negócio bom aqui. Deixa eu pegar dinheiro aqui. Eu tenho os parceiros meus aqui, assim, também. Pegar dinheiro, né, rapaziada? Que o objetivo é o quê? Farmar dinheiro hoje. Comprar umas arminhas, uma faca. Muita grana, muita grana, velho. Muita grana mesmo. Olha que... Nossa senhora. Já vou até pedir pro cara lavar a grana pra mim aí, velho. Ô, irmão, já consegue lavar um dinheiro pra mim? A bancada, nossa bancada aqui de lavagem, ela tá meio que danificada, tá ligado? Depois do RR é que vai dar bom pra lavar a grana. Eu tô 15kk lá, 15k lá, ela valeu até agora. Ah, tá igual o desmanche lá, pô. É, tá pagando um real o carro, velho. Então, tá feio, feião, tá feião. Mas o cara vai arrumar, pô. Os caras vão arrumar. É, depois do RR. Vamos fazer assim, pô. Vou fazer a boa com você. Bora farmar comigo. Vai dar ruim não, parceiro. Você tá com o beck, vambora. Monta aí. Mas esse jeito é viável. Ô, seu polícia. Beleza, apura? Tá bom. Bora farmar, parceiro. Achei um cara aqui pra nós farmar. Vê nada, pai. Tá tranquilo. Não, o cara que tava caindo aqui já era. Vamos em outra. Fica aí. Caramba, pai. Tá com o meu clipe mais rápido com o mundo. Ele só consegue ver nós voando, mas não consegue pegar aí dentro, entendeu? Aqui tá bom, aqui tá bom, hein? Ixi, o cara não tinha nada, pô. Vambora. Por que que tu faz, viado? Pra me entender? Eu não roubei todas as granas da cidade? Eu roubo todas as armas também, pô. Entendeu? Ó, fica só vendo aqui, ó. Aqui eu vou sumir, ó. Pega a visão, ó. Ó, nessa sumida que eu sumi, ó. Pega a visão. O que que chegou pra você aí, ó? Então, tá vendo? Toda vez que eu sumo assim, ou é arma, ou é munição, é dinheiro, é o que pique quem entra pra mim. Roubo tudo dos caras, fi. Um clique já era. Que nem aqui, tem dois caras caídos, ó. Tá a 300 metros, nossa. Esse aqui. Ó, esse cara que eu revistei aqui, ele não tinha nada. Só tinha 5 mil. Aí eu vou esperar os caras morrerem aqui, vou pegar mais, ó. Ó, o outro cara que eu revistei, não tinha nada também. Esse cara que era policial. Ó, o ADM feião reviveu todo mundo, pô. Vai conseguir pegar aqui um celular e 5 mil dinheiro. Só espera mais um pouquinho aí que tá tendo ação aqui, ó. Já é, já é. Vambora que tá moiado aqui, pô. Aqui é a DP. Se tentar roubar... Ah, então tá bom. Foi mal, foi mal. Não, tá tranquilo. Toma aqui, pai. Toma aqui, toma aqui. Vem cá. Chega aqui. Chega aí. E aí, meu trota? Tranquilo, eu vou te dar uma moto, mas vamos fazer o seguinte, não trola, tá? Não, não, não. Você quer me pegar por trás, eu não vou deixar você me pegar por trás, não. Eu não vou deixar você me pegar por trás, não. Você tem um... Eu não vou deixar você aqui.